Alerta Coronavírus para proteger você e sua família. Gestos simples que salvam vidas. Fique de olho no calendário e quando chegar a sua vez, vacine-se. Não importa a marca, todos os imunizantes em uso no Brasil são eficientes e aprovados pela Anvisa. Quanto mais gente se vacinar, menos o vírus vai circular. TV Senado contra o Coronavírus. Tchau.